Não vem romantizar e falar assim, olha gente, não, filho é pra sempre, venha do jeito que vier, não importa, é da gente, a gente tem que criar, assumir a responsabilidade, para com isso, não é? Mulher também é gente, mulher também é ser humano, mulher não é esse mito da maternidade a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer sacrifício, é o nosso ideal de mãe? Claro que é o nosso ideal de mãe, a gente é criada assim, a gente é criada assim, mas a realidade dá cada porrada na cara da gente, que você começa a sentir coisas que você nunca sentiu, você começa a entender que existe um limite para o seu sentimento, para a sua estrutura, que se você pegar ali um pouquinho mais, quando você fizer assim, vai desmontar tudo, e ela entendeu isso, ela entendeu e eu também entendo a Clara Castanho nesse ponto, Por mais que as pessoas julguem que está errado, que tinha que ficar com ela, que é uma criança que está sendo abandonada, não está sendo abandonada, se Deus quiser ela vai ser adotada e bem adotada e bem cuidada, mas o que ela sentiu? É o meu limite, eu não consigo, eu não consigo, o que ela sente por aquela criança? No momento, e ao que parece pela descrição dela, uma rejeição profunda, que na verdade não é pela criança, está personificada no bebê, a rejeição que ela sente, pelo estuprador, a rejeição que ela sente por essa tragédia em que ela foi envolvida, a rejeição que ela sente pela consequência disso tudo, que muda a vida principalmente depois da divulgação do que aconteceu com ela, porque aí você vive seu drama acompanhado praticamente por 200 milhões de pessoas, e como é que você se sente dessa maneira? Como é que você vai se sentir dessa maneira? Destruída, você vai se sentir despida emocionalmente, você vai se sentir arrancada do seu próprio eu para ser julgada, não é? Por uma multidão que não estava lá na hora do estupro, ninguém podia estar lá para salvá-la das mãos do criminoso, ninguém ainda encontrou, ou ela mesma não quis dizer pelos motivos dela, que eu acredito que inclusive seja medo, né? De uma vingança, de um contra-ataque, a gente não sabe, a gente não sabe de nada, a gente só sabe que, às vezes, e dependendo da situação, você pode não corresponder ao ideal que todo mundo espera, que você seja uma mãe maravilhosa, aquela capaz de superar o estupro e criar o fruto daquele momento de pura violência, de extrema selvageria, que foi isso que ela viveu na vida dela, então, para ela não está dando, gente, respeita esse tipo de coisa, por favor, sabe, às vezes eu não entendo, não entendo, e nas questões mais assim, de aborto, em casos de estupro, que no caso dela não podia acontecer, é que quando se fala de salvar vidas, se fala de salvar a vida do bebê, nunca se fala de salvar a vida da mãe, em detrimento de qualquer outra coisa, só se for, na verdade, na hora do parto, que ela estiver morrendo, aquela coisa toda, aí ela escolhe, mas é isso, e na verdade, a gente não pode falar de uma única vida, a gente tem que falar de duas vidas, uma vida que está começando, mas ainda está ali na inconsciência, e a vida que já existe, que já tem uma bagagem, que já sabe entender, que sente as coisas, que sofre pra caramba, ninguém liga pra essa mulher, ninguém liga pra esse ser que pode ser destruído, né, a gente é vítima de todo tipo de violência e parece que isso não importa, eu acho que parece que o que vale é que a mulher, ela é a vítima que sempre vira ré, vira, vira, vira a situação, fala, fala, fala em direitos, vai chegar uma hora que analisando uma situação, você vai achar, ah não, ela fez algum tipo de coisa, provocou essa situação, ou ela não está reagindo direito, isso não se faz, onde já se viu abrir mão de um filho, que filho, sabe, não dá pra encarar assim, gente, você quando tem uma notícia de gravidez, e uma gravidez desejada, você começa a sentir esse tipo de coisa, que existe um ser ali dentro de você, e que você começa a amar, e isso não me venha dizer que não está acompanhado de uma sensação de estranhamento, porque existe sim, né, é uma sensação diferente você saber que tem um ser vivo dentro de você, isso quando você ama, agora imagina quando você não ama, quando você não sente que tem alguém ali que seja parte de você, como você sente isso como uma ameaça à sua própria existência, né, não é, não tô falando risco de morte, tô falando realmente de você se desestruturar, se anular, deixar de existir como ser humano, porque parece que é isso que vocês estão querendo dessa menina, a cada vez que fala mãe, que é mãe, não abriria a mão dessa criança, ou então só pensa na criança e não pensa na mãe, claro que tem que se pensar numa criança, claro que dói o coração da gente pensar num bebezinho que já nasce renegado, ele não tem culpa, ele é inocente, mas ela também não tem culpa nenhuma, né, ela não manda nos sentimentos dela, e o que desencadeou tudo isso não foi ela mesma, o que desencadeou tudo isso foi essa coisa criminosa, que é um estupro pra mulher e que de verdade, gente, eu não sinto que as pessoas deem a verdadeira dimensão a esse tipo de coisa na vida da mulher, porque isso nunca é esquecido, isso fica ali dentro, olha, e aí é uma das suas sombras pro resto da vida, agora você imaginar isso acompanhado de uma criança, fruto da violência, que você não está preparada pra ter, que você nunca imaginou que já pudesse estar dentro de você, e a partir do momento que está dentro de você, você não possa sequer decidir se ela pode ficar, ou se ela não pode ficar, se não vai continuar fazendo parte da sua existência, quer dizer, o drama por si só já é dos maiores, ou vocês acham que a Clara vai esquecer disso na vida dela, mesmo que não tivesse vindo à tona, claro que não, né?